E não tem perone! Aí chegou o Jorge! O Jorge chegou... Não, não, vamos escrever pôr! Começou a escutar de mal! Eu guardei o papel! Ele levou a mensagem! Eu guardei o papel! Eu guardei o papel! Eu guardei o papel! É vídeo certinho! Ah, entendi! Mostrando aqui... O dia todo lá... Aplicando, aplicando, aplicando...